Quero colocar o áudio de um jovem, jovem dinâmico, que mandou aqui mais cedo um áudio, e muito gentil ele, que é o Eduardo, do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o áudio dele? Fala tio Chico, beleza? Boa noite cara. Eu sou o Eduardo, aqui do Rio de Janeiro. Eu queria falar um pouco sobre a bajagem, né? Autocraft Rio de Janeiro, lá no Recreio. Que é, acho que é a única bajagem aqui no RJ. Cara, eu peguei uma Dominar 160, e a moto é excelente, já fiz pequenas viagens com ela, rodo com ela todo dia, pra ir voltar do trabalho, rodo mais ou menos 50, 50 e poucos quilômetros por dia. E excelente moto. Embora ela tenha um problema que pode ter sido de montagem, não sei, que é um problema parecido com os relatos da Dominar 400. É uma moto que morre do nada. Não acontece sempre, mas às vezes acontece em momentos que não era pra acontecer, tipo um cruzamento, alguma coisa assim, que você chega, você chega no cruzamento, vem apertando a embreagem e ela morre. Entendeu? Já aconteceram umas três ou quatro vezes de eu estar numa situação meio complicada e acontecer. Mas enfim, eu relatei isso quando eu fiz a primeira revisão dela, segunda no caso, né? E continua acontecendo, mesmo assim. Provavelmente não vai ter uma terceira. Mas por conta de outra coisa que eles fazem, que é não responder o WhatsApp. Aconteceu uma colisão de um carro em maio desse ano. E aí eu fui lá, levei a moto pra fazer uma análise. Eles fizeram uma análise e me deram uma lista, né? De tudo que teria que fazer. Deu até... Assim, as peças eu achei ok, mas assim, a mão de obra foi um pouco cara e tal, aí tipo meio que dobrou. Enfim, de peça eu acho que é até ok, sabe? Mas quando se tornam várias fica um pouco mais caro, mas enfim. Não é nem esse o lance, né? O valor. O valor não é nem muito o que eu quero trazer aqui. Depois que eu paguei isso, cara, eu tô uns três meses pra receber essas peças. Tô uns três meses. Isso foi em maio. 27 de maio. Hoje tá fazendo três meses que eu não recebo. Eles me deram entre 30 e 40 dias, mais ou menos. Pra eu receber essas peças. E nada ainda. Eu mando mensagem pra eles. Eles mandam pra um. Mandam pra outro. E nada. Nada é resolvido, sabe? Não são objetivos no WhatsApp. Ficar mandando pra um, pra outro. Isso dá muita raiva. Entendeu? Porque o mínimo que você quer é ser bem atendido, sabe? E eles nunca sabem onde tá, que não sei o que. Ah, vou ver com o pessoal de São Paulo, não sei o que. Tipo, e... Às vezes eles falam que já tem a peça. Aí depois falam que vai ver com o pessoal de São Paulo. Sabe? Você não entende muito bem, sabe? É complicado. Às vezes dá vontade de até lá pra, tipo, trocar uma ideia com o gerente e tal. Pra ver por que disso. Só que, pô, a gente... Porra. Tem... Não tem tempo, né? Tem que trabalhar e tal, então... Enfim. É... Eu até entendo que tenha muita demanda, não esteja conseguindo. Mas, cara, se tem muita demanda, contrata mais funcionário, entendeu? Não sei. Então isso é... Sei lá, meio complicado. Pra fazer revisão, acredito que não seja tão ruim assim. É só chegar lá, né? Tem a fila de espera. Chega lá cedo, deixa a moto. E... Depois pega ela ou espera lá mesmo. Mas quando você compra as peças, depois pra receber é muito complicado. E o Lansinan nem só demora. Três meses. O Lansinan nem só demora. Eles não sabem o que tá acontecendo, entendeu? Parece que é isso. Essa é a sensação que eu tenho. Eduardo, um beijo pra você, tá? Eduardo é um jovem. E... Eu... Ele pediu pra mandar essa mensagem e tal. É uma mensagem longa, mas... Eu acho que é válida pra vocês entenderem até orientar cada um de vocês que tem algum problema com a concessionária em relação a essa resposta mais lenta. Eu já disse que todas as montadoras estão com problemas de peças. Eu não vou só demonizar a Bajaj. Isso seria completamente errado e leviano da minha parte. Todas, entendeu, Eduardo? Todas as montadoras estão com problemas de reposição de peças na sua cadeia logística. Todas. Inclusive a Honda. Ah, mas a Honda tem peça paralela. Esse é o diferencial da Honda. Mas, quando a sua moto está na garantia, você não pode botar peça paralela. Então, é o caso do Eduardo. E ele não vai colocar peça paralela. E quem está na Honda com motos em garantia também não podem colocar peças paralelas ou perderão a garantia. Então, muitas pessoas que tem moto que comprou moto zero quilômetro, motos que estão na garantia, ficam esperando meses, dependendo da complexidade da peça. Então, tirem isso da sua mente aí, da mente de vocês. A Honda isso não acontece. Acontece sim, tá? E aí, Eduardo, eu vou te dar uma dica. Quando você tiver uma dificuldade de diálogo ou de resposta com a concessionária, você vai no site da Bajaj. Bajaj Brasil. Deixa eu só confirmar aqui qual é o... Bajaj.com.br, tá? Só Bajaj.com.br Esse é o site da Bajaj do Brasil. Bajaj.com.br Façam isso. Não somente o Eduardo, mas todos que têm Bajaj, que estão com algum problema do concessionário, tem uma resposta mais objetiva, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão no site da Bajaj, tá aqui Bajaj do Brasil, vão lá para o rodapé, lá embaixo. E aqui tem área do proprietário. Tá aqui, ó. Aqui do meu ladinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Área do proprietário. Vocês vão clicar aqui. É logo o primeiro. Pós-venda. Logo aqui, ó. Pós-venda. Área do proprietário. Clicou aqui, você vai... Isso serve tanto para celular quanto para o browser do seu computador, do seu PC. Ou Mac. E aí você vem aqui, ó. Perto aqui também do rodapé. Vocês virão para o 0800-591-8938. Liguem, tá? E ou mandem um e-mail para saque.bajaj.com.br. Eu recomendo que vocês liguem. Façam a ligação, conversem com um atendente. Peguem o número do protocolo e anotem. Quando vocês receberem o número do protocolo, é importantíssimo que vocês anotem. Não deixem de anotar. Por quê? Porque quando vocês tiverem uma queixa ou uma ação futura, pode ser que vocês precisem abrir uma ação contra a Bajaj. Vocês precisam ter esse número de protocolo dizendo quando que vocês ligaram, quando que vocês buscaram esse apoio da empresa. Aí é o número de protocolo que vocês terão como garantia de que vocês fizeram o chamado. Então, quando vocês ligarem, vocês vão explicar toda a situação para o atendente ou atendente. E a atendente vai fazer todo o direcionamento. E, muito provavelmente, eles vão entrar em contato com a concessionária, chamando a atenção da concessionária. Olha, tá, e aí, qual é o posicionamento de vocês? Ó, não temos posicionamento. Então, vamos procurar aqui onde é que está a peça do consumidor, do cliente. E você provavelmente terá aí um posicionamento. Pode ser que seja um posicionamento dizendo assim, ó, você vai ter que esperar. Ou, olha, já temos a peça aqui, você vai vir buscar e tal. Então, às vezes, entrar em contato direto com a concessionária pode ser mais lento do que você entrar em contato direto com a montadora no 0800. Isso, numa situação que você não tem uma resposta muito objetiva da concessionária. Porque o processo correto é, primeiro, você entrar em contato com a concessionária. Esse é o caminho correto. Comprou uma moto da Badiate, está tendo algum problema? Entre em contato com a concessionária. A primeira coisa que se faz é isso. A concessionária vai fazer todos os trâmites, como você fez, troca da peça. Agora, no decorrer do processo, você está lá, não tem resposta mais da concessionária, a concessionária não atende mais as ligações, não responde mais o WhatsApp. Aí você deixou de ter a atenção da concessionária. A concessionária deixou de dar a devida atenção ao consumidor. Aí você já vai logo para o serviço de atendimento ao consumidor da Badiate ou das respectivas montadoras que você tenha comprado as motos. Geralmente, as montadoras têm lá no site o serviço de atendimento ao cliente. No caso da Badiate, é o 0800-591-8938. Ou o e-mail, saque.badiate.com.br. Você vai colocar lá seus dados. Mas é importante que você tente ligar para você pegar o número do protocolo da sua queixa. E, tio Chico, e se não der certo? Você pega o número do protocolo, se você não tiver uma resposta até, sei lá, eu não sei direito se são 15 dias ou 7 dias, uma semana. Aí você entra no consumidor.gov.br. Você vai lá para o consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Aí você vai pegar o número do protocolo que você ligou lá para a Badiate e você vai colocar a empresa aqui. Você vai escrever o nome da concessionária e vai fazer uma queixa a essa concessionária. E eles vão perguntar qual o número de protocolo da queixa. Você vai colocar o número de protocolo e vai escrever lá tudo o que aconteceu. Olha, eu entrei em contato, eu tive um problema na peça. De forma objetiva, você escreve. Não precisa escrever sua vida inteira. Escreve lá, não coloque seus dados pessoais e, puf, manda para lá. Pega, antes de mandar, você copia esse texto e vai no reclameaqui.com.br. O mesmo texto que você colocou no consumidor.gov.br, você vai no reclameaqui.com.br. Vai lá, coloca o mesmo texto e manda. Espera mais uma semana, 15 dias. Eu não sei ao certo o tempo, mas pode ser uma semana, 15 dias. E aí aguarda porque vai ter uma resposta. Não teve resposta nenhuma, ninguém lhe deu resposta em 15 dias. Vá no Juizado Especial e entre com a ação. Juizado Especial. Era o mesmo que o Juizado de Pequenas Causas lá no passado. Hoje chama-se Juizado Especial. Você vai lá no Juizado Especial, printa a queixa que você fez no consumidor.gov.br, reclame aqui, nota de protocolo, nota de serviço lá que sua moto, você está esperando a peça, entre em contato e entra direto para o Juizado Especial e entra com a ação contra a Badiade do Brasil e a concessionária. Simples assim. Juiz fica muito complexo. Não, não é. Volta tudo que você vai entender o que eu falei. Não é complexo. Não deixe de brigar pelos seus direitos. Tudo isso que eu estou falando é gratuito. Você não vai pagar nada. É importante que vocês sigam essas etapas. Siga essas etapas, vai dar tudo certo. Em algum desses momentos aqui você vai ter algum tipo de resolução. Chegar até o Juizado Especial é quando você teve descaso total. E eu acredito que a Badiade não vai fazer isso. Acredito que a Badiade não chega a esse ponto. Aliás, eu acho que eles não chegaram com ninguém até agora a esse ponto do descaso. Eles têm tentado resolver da melhor forma. O poder subiu 1,4 Economia tá crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras tão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai supindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A moto que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade Ou vou ficar só na vontade E o preço seguir eu espero Sobe o PIB, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai supindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Mas o preço tá quebrando Economia vai supindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Muito obrigado Obrigado.